Meus amigos, olha só que coisa linda que estão essas plantas. Faz um tempinho que eu não mostro as suculentas aqui do sítio para vocês. Apesar de eu não poder vir aqui cuidar tanto, elas estão topíssimas. Então bora ver a coisa bonita. Olha essa Arostax aqui, mais conhecida como Rosinha de Pedra. Que coisa linda, gente. Sou muito fã dessa planta. Tem essa Mini Debe, que eu gosto demais. E ela eu plantei com musgo de calçada. Falaram que não ia dar certo, porém está aqui há muitos meses. E por falar em musgo, olha só como está essa Darth Vader Cristata meses depois. Que coisa linda. Olha esse tapete. Cedeveria pudig. Planta linda. Está entrando frio e olha só o estresse dessa euforia, gente. Olha que maravilha. Momocona, vaso grandão de momoca. E vasinho pequeno de momoca. Top demais. E o que dizer desse Ripsalice estressadíssimo. Olha isso. Já viu ficar dessa cor? Arranjo maravilhoso. Que saúde, hein, gente. Aqui embaixo das bancadas eu tenho alguns berçarinhos de folhinhos que a gente joga e deixa crescer. Vai que vai. Infelizmente não dá tempo de mostrar tudo. Então, deixa seu comentário aí se você quer a parte 2. E aí, gente. E aí, gente.